Salve, salve! Salve, galera! Tudo bem? E aí? Tudo tranquilão, como diz o nosso professor Jorginho. Aula de Geografia na área, nossa aula de revisão. Nós trabalhamos nessa aula passada sobre a questão dos países emergentes. Países que estão em processo de crescimento. Lembra que eu falei? Emergente, país de crescimento. Mas crescimento no que, professor? O nosso crescimento industrial, apesar de que são países que ainda têm sérios problemas socioeconômicos, certo? Então, a nossa revisão, a gente vai trabalhar, relembrar o que conversamos na aula sobre países emergentes, ok? Aula de Geografia no ar, vamos lá pra tela? Aula de revisão, aula 5.2. Olha só o tema que foi trabalhado. Países emergentes, certo? Nos países emergentes, nós trabalhamos a questão de definições. Olha só que eu vou falar pra vocês, vou lembrar o que eu falei. Países emergentes é aqueles países que estão em crescimento, tem um processo de industrialização intenso. Esse processo de industrialização, só pra lembrar, na viagem da história que nós fizemos, a industrialização, ela começou lá na Europa, no século XVIII, certo? A primeira revolução industrial inicia ali na Europa, especificamente na Inglaterra. Então, ali os países europeus foram os primeiros a se industrializarem. Tanto que é que vocês viram nas aulas anteriores que esses países se industrializaram, tiveram seus problemas também nesse início da Revolução Industrial, mas que passaram por esses períodos, chegaram na segunda, na terceira e agora na quarta, com bastante destaque em evidência. E, por ter sido os pioneiros a iniciar a Revolução Industrial, esses países levaram esse processo de industrialização para outras localidades, outros continentes. Como, por exemplo, você vai ter aí na América, você vai ter na Ásia, você vai ter lá na África, o estabelecimento dessa industrialização das empresas chamadas de multinacionais, certo? E, nesse contexto, essa industrialização, ela vai ser chamada de industrialização tardia. Uma industrialização que ocorreu bem depois, ou seja, do século XVIII para o século XX, bem depois, quase 200 anos de diferença para quando iniciou lá na Europa. E esses países, como, por exemplo, eu citei para vocês o exemplo do Brasil, que é um país emergente, é um país que tem uma industrialização bastante intensa, mas ele tem a questão do subdesenvolvimento. Agora, interessante, olha só, só para lembrando que a gente falou sobre o Brasil. O Brasil tem um grande polo industrial ali no centro-sul do Brasil, que compreende a região sudeste e a região sul do nosso país. Nós temos grandes empresas, um polo industrial bastante intenso. Mas, professor, ele é emergente. Sim, ele é emergente. Por quê? Porque ele é industrializado, mas você vê a questão do subdesenvolvimento. Pessoas que têm uma baixa qualidade de vida, o nosso IDH em determinadas áreas é muito ruim, o IDH do Brasil é um IDH de mediano para baixo, certo? Porque ainda possui muitas desigualdades sociais e também algumas questões econômicas para serem resolvidas. É por isso que o Brasil é considerado um país emergente, ok? Vamos lá para a tela? Em linhas gerais, os países emergentes, como foi falado, eles apresentam economias de industrialização muito recentes, que desenvolveram na metade do século XX e no início do século XXI. Que interessante, galera, olha só o que ele vem falando. Como eu disse, a Revolução Industrial que começa no século XVIII, aqui na região da América, lá na Ásia, na África, vai ser por volta do século XX, já na metade do século XX. Muito recente, ok? Vale ressaltar que a maior parte desses processos de industrialização ocorreu pela massiva entrada de indústrias estrangeiras, conhecidas como multinacionais, que são de países desenvolvidos em busca de mão de obra e outras vantagens locacionais. E eu lembro o que eu falei para vocês, galerinha, olha só que interessante. Eu lembro que eu falei para vocês que para essas empresas estrangeiras se estabelecerem ou se instalarem, era necessário haver incentivos. Quais são esses incentivos? A mão de obra, a matéria-prima, os governos isentando de impostos, doando terrenos para que essas empresas possam se estabelecer. É isso que essas empresas estrangeiras recebem para poder chegar, abrir uma indústria, gerar empregos. Porque a intenção desses governos de países subdesenvolvidos ou de emergentes é geração de empregos, é melhorar a renda. Só que tem a questão da mão de obra. Por exemplo, uma empresa dessa que é lá da Europa, ela paga um bom salário, vamos dizer, 5 mil dólares ou 5 mil euros para um trabalhador europeu, quando ela chega num país desse subdesenvolvido, ela vai pagar menos da metade do valor dessa mão de obra. Porque as questões das isenções de impostos, a questão também de qualificação, então isso faz com que essas empresas trabalhem dessa forma. Vamos lá para a tela? Entre o processo de industrialização, nós falamos também que os parceiros comerciais do Brasil, nós temos aí 32% dos 280 bilhões de dólares exportados, o principal parceiro, a China. A nossa balança comercial que eu falei, a questão das exportações, das importações, é uma balança comercial praticamente que nós vendemos o produto praticamente natural e compramos, vendemos exportação, compramos e importamos produtos já beneficiados, produtos industrializados. E o nosso grande parceiro nessa questão é a China, tanto que é que a nossa balança comercial, ela tem superávit. Olha só, superávit, certo? Quer dizer que para a China o nosso saldo é positivo. Já para países da União Europeia, dos Estados Unidos, da Argentina, nós temos o déficit, que é um saldo negativo. Entre os produtos, nós temos o suco de laranja, como eu falei, a soja, o ferro, são alguns dos produtos que nós vendemos para a China, nós vendemos para esse país. E esses países, compradores, eles revendem ou mandam de volta produtos já industrializados. O Brasil, no mundo globalizado, nós passamos por transformações socioeconômicas e espaciais decorrentes da inserção do Brasil no mundo globalizado. O país ainda é muito fechado para o comércio internacional. E aí nós exemplificamos, comparamos exatamente as nossas importações e exportações com esses países. A Malásia, a Polônia, a Singapura, Hong Kong, que são países menores, mas que apresentam um comércio intenso. Diferente do Brasil, que é um país que tem uma grande extensão territorial, mas o nosso comércio internacional ainda é um pouco, vamos dizer assim, um pouco devagar. A nossa balança comercial baseia-se principalmente nas commodities, como foi falado para vocês, que a matéria-prima é o baixo índice de industrialização. Os nossos produtos de exportação, café, açúcar, soja, ferro, celulose, carne bovina, suco de laranja, são os produtos de exportação, ou seja, produtos que nós vendemos, produtos esses que vão para a União Europeia, para a China, para os Estados Unidos, e depois eles voltam em produtos. Falamos também das empresas multinacionais brasileiras, que têm se destacado como a Vale do Rio Doce, ou a Vale, a Petrobras, essas empresas que têm no cenário brasileiro e internacional um grande destaque. Tem uma atividade facinho aí para vocês fazerem e daqui a pouco nós voltamos para a correção. Fala, galerinha! Fizeram atividade fácil, né? Fácil, sim ou não? Atividade essa que tem a ver com o assunto que nós trabalhamos na nossa aula. Portanto, vamos iniciar a nossa correção. Questão número 1. Conjunto composto por algumas das economias em desenvolvimento que apresentaram melhorias nas suas economias ao longo dos últimos anos e combinam uma grande atratividade para investidores estrangeiros. Esses países organizaram-se informalmente por meio de uma sigla e recentemente criaram um banco para ajuda monetária para países periféricos em desafio claro ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. O texto acima se refere, letra A, ao G20, grupo de países emergentes, letra B, ao Mercosul, bloco econômico formado por países em desenvolvimento, letra C, ao BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e letra D, ao MISTE, formado por México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia. Olha só que informação interessante. Ele fala que são países que obtiveram economias em desenvolvimento e que atraíram investidores estrangeiros. E esse texto, olha só, nós falamos na nossa aula sobre o BRICS, que é um grupo de países industrializados, fortemente industrializados, como é o caso do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, do MISTE, que é o do México, da Indonésia e da Coreia do Sul, que é um outro grupo, mas que é um grupo ainda que não é nem considerado emergente nem considerado subdesenvolvido. Então tem essas situações. Claro que você vai lembrar que eu falei sobre o BRICS, países compostos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é Mercosul, porque é um bloco econômico formado por países em desenvolvimento. Não é o G20, porque o G20 é de países emergentes, mas não é o G20, mas sim o BRICS. Então é a letra C. Vamos lá para a questão número 2. Trata-se de um país que faz parte do chamado BRICS e que sofreu com uma profunda crise ao longo dos anos de 1990, superando as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo. Apesar de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada e temida por muitos países nem tem razão no seu poderio militar. O país ao qual o texto faz referência é o Brasil. O Brasil faz parte do BRICS? Sim, mas ele não tem um poder militar tão forte. A Índia faz parte do BRICS? Sim, faz parte do BRICS, mas também não tem um poder militar forte. A China faz parte do BRICS? Faz parte do BRICS. Olha só a sigla. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Todos eles estão aqui. Olha só. Mas não é a China, mas não é a África do Sul e sim a Rússia. Por que a Rússia tem um grande poder militar, professor? Vocês devem estar perguntando. Porque ela herdou o arsenal nuclear e militar da antiga União Soviética, quando o mundo era chamado o mundo bipolar. Isso até os meados da década de 1990. Vamos lá para a próxima questão. Questão número 3. A diversificação econômica atual de Brasil, México e Argentina se deve, entre outros fatores, ao fato de terem assumido no passado. Letra A. A dianteira na industrialização de suas economias em relação a outros países latino-americanos? Letra B. Aqui é a letra B, tá? E a outra é a letra C. As dificuldades de produzir produtos como café, arroz, feijão para exportação internacional? Letra C. A responsabilidade de importar produtos para países desenvolvidos de forma legal? Letra D. A inserção de impostos de produtos importados e a criação de empregos para estrangeiros? Letra E. E a criação de um método eficiente de economia nacional diante dos padrões internacionais de exportação? Olha só o que vem falando. Vamos voltar na questão para você analisar. Ele quer saber. A diversificação. A palavra diversificação quer dizer variados. A variedade econômica atual do Brasil. Olha só, ele está citando o exemplo do Brasil, do México e da Argentina. Três países que são considerados, naquele grupo que eu mostrei lá na aula, do Países Emergentes. Lembra? Lembra? Do grupo? Do Países Latino-Americanos, Brasil, México e Argentina. Você teve lá os asiáticos, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos e a África do Sul. Mas nesse caso ele está falando de Brasil, México e Argentina. E ele quer saber o seguinte. Se deve, entre outros fatores, o fato de terem assumido no passado. Do, o que vai caracterizar os três países por ser uma economia de transição, uma economia emergente, certo? Aí ele fala assim, a dianteira da industrialização de suas economias em relação a outros países latino-americanos? Não, não é, certo? Letra B. A dificuldade de produzir produtos como café, arroz e feijão para exportação nacional? Claro que não. Esses países produzem e exportam demasiado esses produtos. A responsabilidade de importar produtos para os países desenvolvidos de forma legal? Também não, certo? Letra D. A inserção de impostos de produtos importados e a criação de empregos para estrangeiros? Claro que não. E a criação de um método eficiente de economia nacional diante dos padrões internacionais de exportação? Claro que não. A resposta no caso aqui, eles foram os pioneiros. Eu marquei devido a ter marcado errado, mas é a questão pioneirismo, pioneirismo industrial, certo? Eles foram os primeiros países a se industrializar no continente americano, ou seja, países que adaptaram a industrialização europeia no seu território, certo? Galerinha. Então, portanto, é a letra A que vocês deveriam ter marcado, beleza? Certo? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 4. A África do Sul, Índia e China se industrializaram cerca de um século depois dos países desenvolvidos. Por isso, são denominados países de industrialização. Ou seja, esses três países são tardio, letra B, rápido, letra C, lento, letra D, atrasado ou letra E, pequeno. Claro que são países que foram dos últimos. Se é último, quer dizer tardio. Ok? Então, letra A. Vamos lá para uma questão do Enem? Aonde os emergentes querem chegar? Dois eventos centrais para os países emergentes serão realizados em Brasília em abril. A Cúpula Índia Brasil-África do Sul, IBAS, e a Cúpula Brasil-Russa e Índia China, BRIC. Esperamos que esses encontros tenham grande ressonância para o futuro da cooperação Sul-Sul, assim como o novo papel dos países emergentes na política global. Este novo papel que os países emergentes citados no texto representam na política global se refere, letra A, ao seu extensivo combate à fome, pobreza e exploração do trabalho infantil através de ações e programas governamentais. Letra B, letra B, a posição de membros efetivos no Conselho de Segurança da ONU, inclusive liderando missões como foi o caso do Brasil no Haiti. Letra C, a sua recente equiparação em termos bélicos a países como Estados Unidos e Japão, o que os eleva ao patamar de potências militares. Letra D, ao aumento da sua influência e poder na governança econômica global devido aos bons índices de crescimento de suas economias. Letra E, ao protagonismo nas questões ambientais e de desenvolvimento sustentável, visto que diminuíram significativamente suas emissões de gases do efeito estufa. Sem mais delongas, você deveria ter marcado a letra D, o aumento da influência e o poder de governança econômica global e os bons índices de crescimento de suas economias. São características desses países que vêm evoluindo economicamente. Certo, galera? Um abraço para vocês e nos encontramos na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!